Eita, sucesso, chegando mais um aí ao vivo O parceiro G.G. Bispo, João Dias, compositor Cê vai quebrar a cara toda a canção O alozão aí pra galera de Preá, Casteliana, região vizinha É o parceiro G.G. Dens Araújo gravando tudo Eita, que é bom demais Você parece que pensava que meu coração Estava sempre limitado a essa paixão Eu era totalmente independente desse amor Quanto mais eu te amava, mais você brincava e me causava dor Cê vai querer Cê vai quebrar a cara Quando perceber que está me perdendo De madrugada vai ligar dizendo Que tá arrependida pra não lhe deixar Cê vai quebrar a cara Você brincou demais com meu coração Está desiludida Daí na solidão Cê vai lembrar de mim E vai querer faltar Eita, paixão Eita, paixão Essa é a minha parceira Dizem que o amor não tem limite Mas às vezes tem Quando você ama alguém Quando você ama alguém E não recebe amor Eu fui o seu porto seguro Sua segurança Só quando você me perder Vai perceber Sua arrogância Cê vai quebrar a cara Cê vai quebrar a cara Quando perceber que está me perdendo E de madrugada vai ligar dizendo Que tá arrependida pra não lhe deixar Cê vai quebrar a cara Você brincou demais com meu coração Está desiludida Daí na solidão Cê vai lembrar de mim E vai querer voltar É o meu paixão É bom demais Essa é boa demais Só apaixonando os corações Segura, papai Fechou